E aí galerinha, beleza? Então vamos mostrar um acessóriozinho que a gente recebeu aqui hoje. Fizemos uma instalação bem rápida para o nosso Corolla Linha 2003 aqui e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, a gente recebeu, foi esses amortecedores de capu, para a gente poder tirar aquela varetinha original, que é a varetinha original que pegava exatamente ali daquele furo até aqui. Ele é bem, instalação bem simples, tira o parafuso aqui doze do capu, já vem a chapa apropriada, trava ele aqui nessa polca doze. Depois aqui ó, a gente faz um furinho na lata, ele vem com a pecinha já prontinha, para a gente colocar com aquela roelinha aqui por baixo, já fica travadinho, do outro lado, mesma coisa e funciona 100%, deixa eu tirar a chave aqui para mostrar para vocês. Já tá fixo aqui, fechar o capu, capuzinho fechado, certinho, aqui também ó, certinho. E agora, para levantar, basta abrir aqui o capu de novo, ele não vai abrir de uma vez só, porque tem a trava de segurança. Aí abriu aqui ó, a gente solta, e ele fica aí no lugar ó, ainda fica bonitinho. Prático, funcional, produtinho diferenciado. Gostou? Entre em contato com a gente aí, que a gente vai começar a importar esse material, vou deixar na descrição do vídeo aí meu zap. É isso aí, tamo junto, fiquem na paz galera, valeu!